Em menos de um mês, mais de 1.500 motoristas de aplicativo se registraram no MEI, o programa do microempreendedor individual. O Marcelo é um deles. A vida dele virou uma loucura, isso depois de ser o primeiro motorista de aplicativo do Brasil a ser inscrito como MEI. Saiu fora do padrão da minha vida, né? Hoje o telefone está com 11 horas da noite, meia-noite. Aí você olha o telefone, mensagem uma hora da manhã. É um querendo entrevista, outro querendo... E eu não faço nada disso, eu não sou artista, sou motorista, eu só sei dirigir e mais nada. E mal é mal é ainda. Eu saí do ramo de seguradora em janeiro, né? E resolvi fazer o aplicativo. Quando surgiu a conversa, né? Que o aplicativo teria que fazer MEI, eu falei, vou tentar. E aí eu fui até o Sebrae de Osasco, fui muito bem atendido lá, né? Só que não tinha regulamentação ainda. Mas logo houve a liberação e a vida do Marcelo melhorou. Você faz o meu MEI, você vai ter direito de auxílio de doença, né? E as outras coisas que todo CLT tem, só que não vou ser CLT. Para receber o Marcelo no escritório do Ministério da Economia, na Avenida Paulista, em São Paulo, além de parte da imprensa, gente qualificada para falar do assunto. Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, comentou sobre as vantagens de ser um MEI. Como também fez o presidente do Sebrae Nacional, Carlos Meles. Fizemos uma coisa divina nesse sentido. Primeiro que ele só paga R$ 54,00 por mês para ser oficializado como MEI, inscrito como MEI. Ele tem toda a garantia previdenciária de um cidadão brasileiro. Uma coisa também inédita. Ele tem os programas de saúde, a proteção de saúde. A mulher tem toda a proteção até o auxílio de natalidade. Enfim, ele é muito regular. Nesse caso específico dos aplicativos, cada dia mais a pessoa vai ter liberdade de trabalhar como MEI. Desde o integrador de pizza, do rap, de carne, enfim, os delíveres da vida, todo mundo pode ser MEI. E você não tem uma relação de trabalho, você tem uma relação de prestação de serviço. O que é muito importante, não traz o vínculo empregatista, desassusta aquele que fez o aplicativo. Ele não tem nenhum vínculo com o aplicativo. E ele, na maioria dos casos, não tem vínculo com ninguém. Ele tem vínculo com ele mesmo, com a sua liberdade de trabalhar. Tem direito a vários benefícios previdenciários. A própria aposentadoria e a licença de maternidade, no caso, obviamente, de uma motorista. E, ao mesmo tempo, ele paga os impostos devidos. Com R$ 54,90, ele está regularizado. Ele contribui com a sociedade, contribui com a Previdência, contribui com as contas públicas e pode ter a tranquilidade de ser um cidadão incluído no mercado formal.